Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos a nossa campanha de Asturias aqui no canal do Waka Why This Room Gone No último episódio, nós ganhamos uma maravilhosa guerra contra o Aragão em Portugal Obviamente, com ajudas, primeiro a França, juntou todo o seu poderio militar e atacou esses dois Acabou com os exércitos desses caras basicamente Então nós podemos, podemos, nós podemos, é, tá certo, tá correto A conjugação, nos aproveitar dessa situação e atacar esses dois, né, que tava girando problema pra gente já fazia um tempo O lado bom é que agora Portugal está um pouco machucado Ele basicamente não tem exércitos e Aragão também tá bem machucado, né Contudo, até que nossa aliança caia, tá, esses caras já vão ter se recuperado Então até lá, nós já temos que estar fortes o suficiente pra tentar enfrentar esses caras Portugal, ao que tudo indica, vai ser um grande aliado da Inglaterra E a Inglaterra, ela segue consolidando o poder dela aqui, né Uma coisa que tá bem interessante, tá, bem interessante É que a ilha aqui, ó, ela tá bem dividida, tá vendo Inclusive a Dinamarca tá sendo uma enorme força nessa região aqui Infelizmente, tá, a Dinamarca não colocou a Inglaterra como inimigo É comum até, isso acontece em algumas jogatinas da Dinamarca, colocar a Inglaterra como inimigo Os Estados Papais continuam seguindo ali e Florenza e Nápoles continuam lutando Pelo monopólio italiano aqui, seguido de Veneza, né, que não tá atrás também Veneza tá bem poderoso, contudo, Veneza aparentemente está sendo destroçada aqui pelos otomanos agora Então agora é hora de Florenza e Nápoles se aproveitar Contudo, Florenza foi atacada há um pouco tempo Teve que ceder alguns territórios pra Nápoles, salvo engano Exatamente, ceder alguns territórios aqui pra Nápoles, tá vendo E por conta de... e ela perdeu territórios aqui também? Acho que não, né Acho que não, acho que não E por conta disso, né, ela tá tentando se recuperar aqui também da guerra dela Então, provavelmente não vai conseguir fazer nada contra Veneza nesse momento Veneza tá bem mal, né, 27k só, bem mal Daqui a pouco, acho que... vou até olhar Estou curioso Vamos marcar ele aqui como... como interesse Ok, vamos posicionar nossos exércitos aqui, galera Que nós vamos declarar nossas guerras Primeira guerra que eu quero declarar, provavelmente vai ser contra esse cara aqui mesmo Acho que é uma boa ideia declarar a guerra contra ele Acho que... deixa eu olhar Você tem alguns concursos interessantes Eu vou declarar a guerra pelos seus concursos, tá Dessa forma, o Pá Ferreira, ele consegue fazer core mais fácil nesses lugares Acho que fica um pouco mais interessante se a gente fizer isso Tudo bem? Ahm... deixa eu olhar de novo O ser aliado desses caras, né O ser aliado exatamente desses caras, ok Eu pretendo declarar a guerra em você Então, vamos lá, galera Vamos... Prestar atenção aqui Primeira guerra contra esse cara Quito não vem Esse cara lá em cima, do nada, vem, né Ó, porcaria O fato de eu não conseguir fazer CID aqui É... não fazer core aqui é bem chato Mas tudo bem Não tem problema, não A gente lida com isso Beleza Let's go Os que são Aqui tem dois canhões Mas, ele falou o seguinte Você vem Os dois canhões vêm juntos Esses dois regimentos vêm pra cá E você só pra cá Porque, eventualmente, eu vou ter que fazer CID ali E lá eu só preciso de três regimentos Só isso aqui é o suficiente pra conquistar É, definitivamente, isso aqui é mais do que o suficiente pra conquistar esse lugar aqui Ah, que exército são inscrito? Pera aí, Quito What? Você mentiu pra mim, Quito? Não, what? Não, realmente que a Jamarca tem oito regimentos aqui Uau! Inesperado isso Como que a Jamarca tem tantos exércitos? Sinceramente, eu não entendo E o outro cara que eu quero declarar guerra é nesse cara aqui Eu quero declarar guerra nesse cara aqui Eu vou declarar guerra pela uma conquista Deixa eu até olhar Você é aliado só de Campete, que é esse cara E você? Também Ok, ok Ok, ok Ah, eu vou chamar os dois como privilegiantes E vou declarar guerra pela Ferreira E vou colocar como objetivo isso aqui Que é mais fácil de fazer CID Let's go A Ferreira, se junta a minha aqui, é nóis Deixa eu destruir esses soldados aqui Não consigo pegar eles Deixa eu levar a movimentação Oh, crap Sério que esse negócio apareceu na minha frente bem na hora Acho que eu perdi o time Filho da mãe Ok Eu queria fazer esse stack wipe aqui pra facilitar a minha vida Vamos lá, guys Deixa eu fazer esse carpet seed aqui Esses caras vão fazer zoeira ali Daqui a pouco a gente vai lá cuidar daquilo Esse cara aqui já foi Ok Eu cliquei só em ok Eu deveria ter visto o que Portugal fez Tem que parar com essa mania, galera É um ok automático Vamos lá, gente Vamos tentar de paz Eu posso gastar grana E abraçar isso aqui Por enquanto não Posso dar tech up Quero dar tech up Quero dar tech up Tô ganhando inovativas Definitivamente vale a pena Eu preciso também pegar minhas texas Ficando atrás da tecnologia Mas fechando aquela tecnologia administrativa Ali as coisas começam a ficar bem melhores Vou botar os soldados pra cá Perfeito Isso aqui eu quero Beleza 15 pontos diplomáticos 15 pontos administrativos Administrativos, por favor Deixa eu pegar esses soldados E começar a reconquistar Eu não posso deixar essa zoeira Zoeira que é bem prejudicial Bem prejudicial Só que não tem muito que eu possa fazer também O cara sumiu Dois caras horríveis Vou contratar um cara aqui só pelo ponto Vou desfuzir essas cílias aqui Preciso que aquilo lhe caiu Preciso que eu já marquei os dois lugares aqui Perfeito Vocês voltam Estou criando claim exatamente em você Falta criar em você Ximu Deveria estar justificando em você também Mas tudo bem Basicamente o que eu quero aqui É pegar essas duas províncias E grana Tá Eu vou querer isso aí Infelizmente contudo Eu não consigo pegar essa província aqui Ainda Aqui é uma porcaria Isso aqui ainda demora Espero que não Eu não vou abraçar a instituição ainda Não acho que vale a pena Não estou próximo a dar tecap Ou coisa do tipo Não estou correndo atrás de tecap Cara A Inglaterra tá Tipo Se dando muito bem Tô brincando com fogo aqui A chance desse cara resolver me atacar é grande Tudo bem Burgueses Mais 15% De lealdade Menos 15% Por claro Putz Eu esqueci galera Esqueci completamente Essa seja que já foi Vamos pra cá Vamos pra cá agora Você tá vendo aqui Eu acho que ele tá vendo aqui Beleza Acabou não vindo Ok Deixa o movimento começar a movimentar Porque senão esse cara vai vir atrás de mim Ok Isso aqui caiu Ei você Eu quero grana E que você faça isso aqui Vai parar de transferir power Desiste seus claims Tô fazendo isso basicamente pra ganhar prestígio Tá galera Ele não se entrega com isso Porque ele tem soldados Tá bom Não desiste seus claims não É isso Tchau É que eu very much Você desce E esse cara aqui se entrega Hum Já tem spawnator que necessário aqui Eu preciso criar aqui agora Uau O Cajamarca evoluiu Muito Holy cow galera Olha o tamanho que o Cajamarca ficou Tá Eu tenho que tomar cuidado com isso aqui Tem que tomar cuidado com isso aqui Isso é um território que eu quero inclusive Inglaterra Tá fazendo zoeira né Inglaterra e suas zoeiras Deveria chamar Esse jogo aqui O cara tá fazendo Os cílios dele Ok Ah Os caras tão retomando ali Não tem problema não O problema é eles retomarem isso aqui não A gente pega de novo A marca quer se entregar Não ainda Posso fazer isso aqui também não Vou desfazer essas cílios aqui Eu preciso terminar a guerra Com essas nações menores Tá isso aqui já foi Aí você Eu quero Suas províncias Grana E war reparations Não consigo não Tudo bem Vamos fazer essas cílios aqui Pelo menos Aragão Deixou de ser controlador da cúria Tava bem ruim o fato de ser controlador da cúria Voltou o papa Eu prefiro Tá Eu poderia dar grana Pra aumentar A minha influência papal Poderia Vou fazer isso Acho que não Não acho que vale a pena Adoro os bônus Dos estados papais Adoro Muito bom Mas Não vou me matar Por esses bônus Se eu vou pra cá Se eu vou pra cá Oh fuck's sake Obviamente esse cara Me pegou desprevenido Vou perder meus exércitos Filho da mãe I hate you Filho da mãe I hate you Tá Agora eu vou querer mais coisas Quero isso aqui Isso aqui Inclusive Grana Ah Ele me entrega Isso aqui tudo Preciso deixar só uma província Pra eles Que província é essa Provincia de cloth Tá É a sua melhor província Que ela vem Então não vou querer Entregar não Quero essa aqui Ah Aqui você não quer Bom Eu tiro um pouquinho De dinheiro Pronto Isso aqui Isso aqui é o suficiente Pra mim Isso aqui É considerado Como sendo Colômbia Agora deixa eu fazer Uma conta aqui Um Dois Três Quatro Cinco Eu seria um cinco províncias Aqui no Peru Isso aqui é Cusco Oh crap Não é ainda Isso aqui é? Não Cusco tá aqui Crap Você é aliado de Cusco? Não é Você é Não é Você é aliado Você é aliado de Cusco Ok 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 Tá bom Gostei Então Quero pegar tudo isso aqui Vou fazer Core Em quatro províncias Aqui apenas Ok É isso É isso Gostei Let's go Thank you very much Eu vou deixar esse forte Só te pode me ajudar Nas minhas futuras guerras Tá Vamos lá Eu quero fazer Core Aqui Quero fazer Core Agora vamos lá Deixa eu pensar aqui Das que eu não estou fazendo Core Quais Vale Ah eu não consigo fazer Core Nessa Tem um cara em cima Nela Overextension Isso que eu tenho que fazer 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 Tá bom Tá bom São as que dão mais overextension Então são essas Uma, duas, três, quatro Não posso fazer nessa Legal Agora você pode sair daqui Por favor Tá Agora é hora de brigar Agora é hora de brigar Esse cara aqui não se entrega Provavelmente Eles mexeram automaticamente Ok Por favor se entregue Grana Você não precisa desistir De claims nenhum Tudo mais Isso está de boa Colisão Não me interessa Se for Aqui em colisão Vamos pegar esse cara aqui Agora O chão solidente Dois regimentos Vão pra trás Vocês não fazem parte disso Vocês Ops Vem pra cá E pra cá Perfeito E vocês dois Vem atrás Desses regimentos Aqui Tá Vai ser difícil Pegar aqueles caras ali Separados agora Pelo menos tá sendo Por favor Não fuja pra baixo Por favor Não fuja pra baixo Por favor Não fuja pra baixo Filho da mãe Fugiu pra baixo Filho da mãe Fugiu pra baixo Ok Peguei o seu Aparentemente A França Virou Defender of the Católico Pera aí Começou a zoeira De novo Não né Tá bom Eu cliquei em ok Em alguma coisa E pareceu que era alguém Entrando na colisão Contra a minha pessoa Aparentemente não era Eu deveria ter prestado Atenção no que Que eu tava fazendo Talvez eu pegue Essas missionárias Trench aí Depois Vamos usar Oh crap Eu deveria muito Ter prestado atenção Nisso Deitimidade Pelo menos 75 Eu não consigo Oh Ufa 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 Ah galera Quase 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 Tá bom Eu não quero pagar Por esse forte Aqui Thank you Vem pra cá Eu deveria tá Justificando guerras Em Lima Não Em você mesmo Yep Definitivamente você Bidos para network Quem Ah Você Eu quero Justificar aqui E não acredito Que eu consiga Justificar aqui Na verdade Consigo Ok Maravilhoso Você aliado Com quem Itima Itima É Quem é Itima Itima é você Tá bom Então Agora está Correto Essas coisas Beleza Apoia Vem embora Esses caras Aqui Deixa eu juntar Você tá vindo Pra cá Perfeito O que que acontece Galera Eu preciso declarar Essa guerra Aqui Eu não acho Que esse cara Vai vir na guerra Eu acho Que esse cara Vai vir na coalizão Nessa guerra Aqui não Já tá de paz Daquele cara Ali Olha o cara Parece que se Movimentar Tá Deixa eu ver Como é que tá Isso aqui A ferreira Vai sofrer Aqui um pouco Tentar Ir o mais rápido Que possível Pra cá Sugar O que que rolou Quanto faz Não quero perder pontos De incentivo Não quero que esse cara Entra em combate Seria bem Beleza Eventualmente Ele ia ser pego Não tem muito O que fazer Pichão Solerete Perfeito Ok Então Isso aqui Já foi um sucesso Vamos pegar todos Esses lugares Aqui Grana Colisão Pouquinho Pouquinho de colisão Tchau Deixa o Paferreira Se virar Falando nisso Para a Ferreira Eu consigo Te influenciar Acho que a resposta é sim Eu vou gastar Senta educados E vou te dar Pontos administrativos Tá bom Te influencio É nóis Tamo junto Viu Senta educados Esperar um pouco mais Não preciso Da tech up Por enquanto Você deveria Estar explorando Eu não sei Por que você Não está Tô perdendo tempo Aqui Tá e agora Preciso declarar Guerra nesse cara Preciso declarar Guerra nesse cara Exatamente Nesse cara Inclusive Vocês Com pra fora Três armas Profissionais Beleza Sume Da manpower Certo Yep Definitivamente Dá Não preciso ainda Tá de boa Cara O que que tá Rolando Rebells Operais Carabian Separatists Onde Opa Nesse lugar Aqui Ok Posso converter 20 meses Não Tá Inglaterra Como é que tá Sua situação aí Você já tem Isso aqui Tudo Cara Preciso tá terminando Muito rápido Isso aqui Uma Duas Três Quatro Cinco províncias Eu tenho Uma Duas Isso aqui Tá terminando Três Tá Se essa aqui Acabar E essa aqui Acabar Uma Duas Uma Duas Três Quatro Cinco Eu não termino Primeiro aqui Isso aqui tá em 11% Isso aqui tá em 11% Uau Tá Então aqui Nós temos que tomar cuidado Essa aqui é a província Chave Se ele terminar Essa aqui primeiro Ele vence Se eu terminar Essa aqui Primeiro Eu venço A corrida colonial Na verdade Eu olhei errado Também Olhei errado Tem 686 Settlers Aqui Aqui você tem Quantos 415 Aqui eu tenho 430 Tá Eu tô ganhando Por muito pouco Muito pouco Eu preciso de mais Settlers Eu preciso de algum Evento que me dê Settlers Eu não me lembro De nenhum Agora Ah Isso aqui Me dá Settlers Isso aqui Me dá Settlers Ok Talvez Não estejamos Tão ruins Assim Eu preciso Cumprir As coisas Aqui também Colonial Empire Converter Alguma outra Nação Preciso Fazer isso Comerço Na Ásia Converter Províncias Pelo menos 10 Deve estar Fazendo isso Já Vou fazer Não Humanistas Legiosos A gente vai Terminar Agora Império Colonial Ainda demora Um pouco Converter Outra Nação A gente Pode Fazer Eu já Vou pegar Você Tá O problema É que Eu tenho Que esperar Um pouquinho Aqui Opa Ferreira Não Não Ficar Destruindo Mas Gente Oh Crap Mandei mal Aqui Como eu demorei A declarar A guerra Os caras Chegaram Aqui Essa guerra Aqui é exatamente Contra ele Tá querendo Isso é interessante Uau Eu quero ver Como você vai lidar Com isso Aí Quero ver Como você vai lidar Com aquilo Ali Vocês viram Aquilo Galera Que medo E os caras Nunca migrou Pra perto De mim E aí A tarde Paz Com o Kito Acabou Eu Adoraria Declarar Guerra Kito Musca Viria De novo Chato Musca Kito Viria Muito chato Eventualmente Eu vou ter que declarar Essa guerra Aqui Então Vamos lá Consumir Esse Pai Network Consumir aqui Mais cara De volta Medo Medo De clicar No Cara Errado Galera E parar Minha anexação Tipo Muito fácil Isso acontecer Muito fácil Tá bom Acho que eu já posso Fazer esse tratado Aqui Essa já tá quase Terminando Essas duas Aqui Acho que tá ok Eu posso Declarar guerra Em você Também E você Eu mexo Com esse Cara Aqui Em cima E daí Nós começamos A entrar No mundo Do ouro Aqui Isso é o mais Legal Hum Trade Lays Ficou em Veneza Ok Cara Veneza Como que ficou Você Já terminou Tratado de paz O que que rolou Entregou um monte De província Aqui Por algum motivo Você tinha elas E você soltou Chile Também Foi isso Não né Sei lá Olha o tamanho Que tá Chile Uau França O que você tá fazendo Guerra contra a Inglaterra Inglaterra E Áustria É isso França Mostra pros caras Só vai Só vai Vontade de declarar Essa guerra Aqui What Inglaterra É aliada Da Áustria Sério Isso É raro Isso acontecer Bem legal Inclusive A Inglaterra Também declarou Guerra Aqui Na Escócia E nos Estados Papais Por que que você Tá envolvido Isso aqui Ah Isso aqui é Desmond Isso aqui é Desmond Eu achei que era Cara Escócia Os Estados Papais É coitados Eles não tem nem chance Não tem muito o que fazer Força Naval Inglês É quase impossível Esses dois Entropassaram 250 Ducatos Não preciso pegar Tec ainda Tá de boa Ok Continuem Explorando Ok Tem Mais uma nação Entrou Urbino Perfeito Espera What Urbino 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 Não existia Impressão Que nação Nações Estão Brutando Aqui Eu acho Que Florenza Foi Obrigada A soltar Essas duas Nações Quase Certeza Cara Eu vou declarar Guerra em você Então Cusco Vai ter que vir Cusco Está envolvido Nessa guerra Aqui Ele vai se dar mal Mas eu adoraria Mas adoraria Eu preciso declarar Eu preciso declarar Essa guerra E E E E daí Provavelmente Nós vamos dar uma segunda Eu preciso Justificar a guerra Nesse cara Aqui Também Antes de fazer Esse tratado Porque por um dia Eu vou conseguir Se bem que Eu terminei Minhas Coisas de nação colonial Então Eu posso justificar A hora que eu quiser Tranquilo Não tem muito Segredo Não Galera Vou encerrar De verdade Muito obrigado Aquele abraço Do ar Até mais Tchau Tchau